Cidadania. Esta foi a matéria que um grupo de alunos do Colégio João Teodoresco puderam aprender na Câmara de Vereadores de Itanhaém. Recepcionados pelo presidente da Casa, Rodrigo Dias, junto com os demais vereadores, eles aprenderam de uma maneira lúdica e didática como funciona a Casa do Legislativo. Ouviram sobre regulamentos e o andamento de uma sessão ordinária, fizeram perguntas e tiraram dúvidas, mas foi na prática que despertou ainda mais o interesse pela busca da democracia. Sem querer nem, o número 1 ainda é a discussão. Ela está pedindo pela liderança de governo. Pela liderança de governo, faz a palavra a vereadora Giovanna. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores e público presente. Foram ouvidas questões sobre o transporte. A gente recebeu sua opinião, vereador, de hoje, que você não entendeu o que ele quis dizer, por isso que você não quis votar a favor. Mas todos nós entendemos, porque a maioria anda de ônibus. Os vereadores de Itanhaém, através do projeto Visite à Câmara, desenvolvido pelo presidente Rodrigo Dias, junto com a mesa diretora, têm recebido diversos grupos de jovens, entre alunos de escolas públicas, particulares, participantes de entidades sociais, para conhecer o funcionamento da Câmara de Vereadores de Itanhaém. A professora de Sociologia, Suellen, falou da importância desta visita. Então, nós costumamos falar sobre esse assunto na sala de aula. E não temos oportunidade de estar mostrando isso na prática. Então, isso hoje foi muito válido para eles. Foi uma vivência muito boa. E acredito que esse é o caminho, né? Para a gente ter eleitores conscientes, né? Para saber qual é a função mesmo do vereador, o que ele faz. Ele não é somente aquele colega que te dá tapinha nas costas, né? Então, é muito bom. Foi muito boa essa visita hoje aqui. Agradeço mesmo vocês. Quem também falou do que achou sobre a visita foi a estudante Annalise, do primeiro ano do ensino médio. Eu gostei muito de ter vindo para cá, porque eu entendi a função do vereador, que eu não sabia o que ele fazia, não sabia como eram feitos os requerimentos que eram passados para o prefeito, para ele aprovar. Eu gostei muito de ter feito parte disso, de ter tido a oportunidade de ter sido a presidente, de poder acompanhar tudo de perto, que era algo que eu achei que ia ser completamente diferente. Eu achei que a gente ia ficar sentado na cadeira, falando sobre política, mas a gente fez completamente o contrário. Foi tudo mais do que eu esperava. Já o vereador Peterson Gonzaga, do Partido DEM, falou da importância desta visita, pois a troca de energia é muito importante para continuar os trabalhos na Casa de Leis. Visita importante, iniciativa muito importante do Legislativo, está trazendo os alunos para dentro aqui da nossa Casa de Leis. Eu acredito que essas visitas nos enriquecem demais, porque trazem realmente o anseio da sociedade, mesmo que seja uma sociedade juvenil, que amanhã estará em nosso lugar. Então, essa troca de energia e essa troca de informações nos ajudam bastante a continuar a nossa caminhada. E, claro, o presidente da Câmara de Itanhaém, Rodrigo Dias, se diz muito satisfeito com o andamento deste projeto. Quero aqui, de uma forma toda especial, agradecer à diretora Cleonice, também à professora Maristela do Sene, do John Teodoresco, primeiro ano da Escola Estadual, que vieram aqui a esse projeto, a esse programa Visita ao Legislativo. O meu abraço a vocês, por ter liberado e trazer as crianças para ter um pouquinho do conhecimento do nosso Legislativo Municipal da cidade de Itanhaém. Obrigado.